Música O boletim da Copa está no ar Na partida desta sexta entre Brasil e Colômbia nas quartas de final o Brasil começou pressionando a Colômbia no campo de defesa rival e o resultado foi o gol de Thiago Silva logo aos 6 minutos aproveitando a bola que passou por toda a defesa colombiana em um escanteio cobrado por Neymar O primeiro tempo terminou sem muitos sustos com a seleção brasileira disparada no placar No segundo tempo, mesmo com o ritmo menos acelerado, o Brasil não esmoreceu e a Colômbia não conseguiu fazer a bola chegar em Rames Rodrigues ou Quadrado e nem em algum dos seus atacantes Aproveitando que a seleção colombiana se defendia dos contra-ataques dos rivais com faltas foi assim que o Brasil aumentou o saldo Davi Luiz cobrou colocado no ângulo esquerdo de Ospina que tocou na bola, mas sem força para afastá-la Mas após Júlio César derrubar Baca aos 31 minutos de jogo o juiz marcou o pênalti Rames cobrou rasteiro e diminuiu Final de jogo, Brasil 2, Colômbia 1 O Brasil está classificado para a semifinal onde competirá com a Alemanha na próxima terça-feira, dia 8 de julho Ainda disputando nas quartas de final para conseguir uma vaga na semi jogam amanhã em dia 5 a Argentina e Bélgica a partir das 13 horas em Brasília e Holanda e Costa Rica em Salvador a partir das 5 horas da tarde O boletim da Copa chegou ao fim Até o próximo jogo